Pergunta 631 Tem meios ou homens de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? Muito interessante, né? Porque as leis são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Essas leis, como saberei se estou certo ou se estou errado? Lembrando lá, né? Onde é escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a consciência já traz, já trazemos aquilo que nós aprendemos dessas leis através das milhares de encarnações que levamos até aqui, somente na fase ominal. Já temos alguma coisa. Mas vamos à resposta dos espíritos. Sim, quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um dos outros. Muito interessante. Eu posso saber o que é o bem e o mal? Primeiramente, se eu tenho a inteligência, naturalmente eu tenho possibilidades de fazer com que o conhecimento dessa lei chegue a mim. Além disso, temos, como nós sabemos, o nosso anjo guardião que pode nos inspirar às boas ações. Essas boas ações, elas vão nos aproximar de Deus. O conhecimento vem com a experiência. E quanto mais a gente aprende, mais a gente tem condições de se aproximar dessa lei. Então, a inteligência vai fazer com que a gente caminhe cada vez mais para o conhecimento moral. Porque a inteligência vai nos dar a distinção do certo e do errado. Por isso que a inteligência é a que proporciona o progresso moral. Obrigado. Obrigado.